Olá, saudações a todos. Me chamo Ederlei Rodrigues de Proença, moro em São Jerônimo da Serra, Paraná, cidadezinha norte do Paraná. Tenho 36 anos de idade, sou músico e instrutor de violino na igreja a qual eu pertenço, Comunicação Cristã no Brasil. Queria deixar aqui o meu depoimento sobre o curso Violino Virtual do professor Ricardo Sander. Eu estou fazendo esse curso, tem um pouco mais de um ano que eu adquiri o curso dele. Não tive sombra de dúvida, não tive medo, receio algum de adquirir o curso dele, porque eu já acompanho o trabalho dele há mais de quatro anos nas redes sociais, pelo canal dele Dicas para Violinistas no YouTube. Já adquiri um outro curso dele para professor, para poder dar aula para criança. Então, quando me surgiu essa oportunidade de adquirir este outro curso dele, eu não tive dificuldade, receio algum, nem desconfiança. O trabalho dele é um trabalho muito sério, muito competente, por sinal. Esse curso tem me ajudado bastante. Tenho conseguido melhorar na técnica do instrumento, postura, relaxamento do corpo. A afinação eu melhorei praticamente 100%. A minha afinação mudou. Nesse curso a gente acompanha as aulas por uma plataforma, onde a qualidade da aula é impressionante, a qualidade dos vídeos, a qualidade do áudio é muito boa. Ele faz os vídeos, alguns exemplos. Ele faz o vídeo, até muda o ângulo do vídeo, para a gente poder ver de outras formas, de outro ângulo, a posição do corpo, da mão. Você consegue ver exatamente como precisa ser feito. Aí a gente estuda, grava um vídeo, manda para ele. Ele prontamente, rapidamente, manda um feedback dizendo os pontos positivos que precisam ser mantidos, aquilo que precisa ser melhorado também, precisa fazer. Eu recomendo a vocês que têm vontade de tocar violino, não têm muitas das vezes aquele tempo de frequentar regularmente uma escola de música, um conservatório de música. Esse curso é para você, assim como eu, que tenho pouquíssimo tempo. O custo-benefício do curso é maravilhoso, é muito em conta. É de se surpreender, o preço que ele cobra é muito barato. Eu queria dizer a vocês, e recomendo a todos, comprem que você não vai se arrepender. Valeu? Não! Amém.